Olá meus amores, Carlinhos Maria está em Nova York e seu amigo faz perguntas a ele sobre riqueza e ele responde com sinceridade. Se gosta desse tipo de vídeo já deixe seu gostei e se inscreva para mais. Aí eu tipo, por mais liberdade que eu tivesse com esse meu amigo, eu sempre ia dizer assim, estou com a roupa do cara, não posso nem sujar, nem rasgar, nem manchar, porque senão eu não tenho nem para pagar uma nova porque eu já estou emprestado. Então a minha vontade de vencer era essa, porque quando eu era pobre eu sempre estava levendo isso, desde a roupa, desde a conta no final da resenha, você tem que ficar fazendo graça o tempo todo, sabe? Então eu era aquele amigo, ah, eu não tenho dinheiro, então eu vou ter que fazer graça até quando eu não tiver afim, porque assim eles esquecem, eu viro o bobo da corte e eles esquecem de me cobrar. Eu já contribuí com a minha graça ali, só que quando isso vira uma obrigação, deixa de ser graça, né? Só quando os outros rirem, só os outros que rirem. Tinha um negócio de você que incomodava, que você falava, não, eu preciso ter isso, preciso viver isso, esse conforto. Ah, é conforto, né? Porque quando você aprende o que é bom, tipo assim, eu, por exemplo, eu era muito feliz, porque meus pais sempre me deram muito amor, né? Mas tipo assim, quando eu deitava na minha cama velha, sabe, que doíam as costas, aí tipo assim ficava caindo porque os lastros estavam quebrados, ou tipo, caramba, encheu de mosquito, mosquiteiro, sabe? Aí tipo, vou lá, arremendando os buraquinhos, aí porra, calor, meu pai não deixou ligar o ventilador porque vai gastar energia, então eu ligava só um pouquinho, aí quando ele via que eu tava dormindo ele ligava, aí você passava o resto da noite no calor do caralho, e aí você tinha fome, né? Aí chegava de madrugada, ai meu Deus, vou comer o quê? Aquilo que eu assistia na televisão não vai ter, então não tinha um miojo, não tinha um passatempo, não tinha um biscoito, não tinha nada disso. Então você ia lá e tipo assim, achar um pão, e nem é vitimismo, tá falando meio de boa, ia lá achar aquele pão seco e tudo mais, sabe? E molhar num café, molhar pra ficar docinho e comer. Então eu dizia assim, caramba, sou feliz, sabe? E molhar num café, molhar pra ficar docinho e comer. Então eu dizia assim, caramba, sou feliz porque tem amor, mas eu quero mais, eu quero comer melhor. Essa parada de comer melhor, sabe? Eu acho que é o principal, eu quero abrir minha geladeira de madrugada e ter um bowl de chocolate, sabe? Então eu acho que essa parada de comer bem, pra você que passa a vida toda tendo essa redução de gastos, você não tem, não tem nem redução, porque não tem, né? E pronto, e crescer com minha mãe escondendo a comida, pra demorar mais, vamos lá, comprou uma palma de banana, ela lá guardava a palma de banana, e tipo, ela guardava tanto, era um medo tão grande, morri de fome, quando eu ia olhar, a palma de banana tava tipo, apodreceu. É, ficou escura, ninguém comeu mais, entendeu? Então acontecia muito isso lá em casa, eu dizia, cara, eu preciso ficar rico pra caralho, só pra poder comer bem. Carlinhos, agora me fala, por que você acha que as pessoas desistiram e elas não acreditam mais que vai dar certo? Ah, é porque elas... é muita desmotivação, né, diária, né? Então assim, a gente tá... se a gente já se comparava antes, hoje é muito mais, a gente fica nessa comparação eterna, só que a gente fica se comparando do sofá de casa, da tela do telefone. Então você se permite se comparar e se diminuir, mas você não quer ir lá fora e realmente dizer assim, eu vou... já que eu tô me comparando tanto, eu vou me inspirar. Aí você fica só naquela comparação em casa, aí fica se diminuindo, aí fica indo lá criticar o outro que venceu, mas elas não acreditam justamente por causa disso, as batalhas delas são tão gigantes no dia a dia, sabe? Como todas as batalhas de todo mundo, que tipo assim, elas se acostumam a não serem felizes. É, né? As pessoas se acostumam a não serem felizes, tá ligado? A verdade é mais cômodo pra elas estarem naquele ambiente, né? Elas não queriam estar ali não, mas elas acharam que... Tchau, 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 tchau.